O senador Major Olímpio reagiu nesta segunda-feira às críticas motivadas por sua participação na cerimônia de premiação do Campeonato Paulista. Fui e vou quantas vezes me chamar e rebater o parlamentar. No domingo, o Major Olímpio foi um dos políticos que entregou as medalhas aos jogadores do Corinthians, time que se sagrou campeão na edição deste ano. A atitude do senador foi bastante comentada nas redes sociais. Uma parte dos internautas reclamou que não se deveria misturar a política com o futebol. O Major Olímpio, porém, relata ter sido chamado pela Federação Paulista de Futebol. Fui convidado, sou senador, represento o estado de São Paulo. Por que não ir a um final de campeonato? questionou o senador. Procurada a Federação, não respondeu se convidou ou não o parlamentar até a publicação desta matéria. Além do Major Olímpio, também estiveram na cerimônia o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, Cauê Magri, do PSDB, e o deputado estadual, delegado Olim. O político Major Olímpio atribui as críticas aos membros das torcidas organizadas. Sou autor de um projeto que determina o fim delas. As organizadas se transformaram em um antro de criminosos, afirma o senador. Quem gosta de mim, gosta. Quem me odeia, me odeia. Com muita força e veemência, respeito, mas não vou parar. Disse aí o senador Major Olímpio. Legenda Adriana Zanotto